Você também joga Toca Life? Me conta nos comentários como é o seu personagem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você gosta do Toca Life, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. É sempre bom te ver por aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.